Uma esposa desconfiada que tava sendo traída Contratar um detetive foi sua única saída Pra sair de um casamento que o amor mais não existia Pois não aguentava mais levar aquela vida Mais de um mês seguindo a rotina do marido Uma equipe profissional fazia esse serviço Doze horas por dia seguindo constante Tentando descobrir quem era aquela amante Os dias se passavam nada acontecia Mas a esposa tinha certeza que com alguém ele saia Combinado 30 dias de trabalho vigiando Todos os passos do seu marido pra ver o que tava aprontando Nada de estranho acontecia mesmo sendo vigiado Desde a hora que ele ia e voltava do trabalho Sempre tava sozinho, não andava com ninguém Mas o instinto da esposa falava que tinha alguém Quase um mês tentando, vigiando o tempo todo Certo dia o marido foi a caminho do aeroporto Saindo do seu trabalho direto pra lá Os detetive foi atrás pra ver quem ele ia encontrar No local de desembarque rapidamente parou O cabelo cobrindo o rosto no carro dele entrou Ali direto pro motel foram os dois E só saíram de lá uma hora e meia depois Precisavam de mais detalhes uma foto do rosto dela E também saber o local que ele iria deixar ela Mas ao saírem do motel ele não fez nenhuma parada Foi direto pra casa dele com a moça que ele tava Ele em algum local era pra deixar aquela moça Os detetive precisavam de uma foto pra esposa Ligaram então pra ela pra explicar o que aconteceu Que o carro de vista infelizmente eles perdeu Os detetive com a esposa queriam tirar uma dúvida Perguntou se nesse dia algo ele ia resolver na rua Ela respondeu que o compromisso dele é tarde Era a busca filha dela que ia chegar de uma viagem Era a própria enteada que no motel lhe levou A filha que morava fora que a própria mãe enganou Caso finalizado, provas concluídas Uma esposa que era enganada pelo marido e a filha Maridão Em E Maridão Obrigado.